A Justiça de São Paulo decretou a prisão preventiva de um grupo de pessoas que estaria fraudando o seguro-desemprego. Quase 300 empresas estão envolvidas no esquema criminoso. A Justiça recebeu a denúncia do Ministério Público Federal em São Paulo contra uma organização criminosa suspeita de fraudar o programa do seguro-desemprego em mais de 30 milhões de reais. Os acusados foram denunciados pelo MPF, pelos crimes de estelionato e formação de quadrilha. O esquema foi desarticulado na última quinta-feira, quando a Polícia Federal prendeu preventivamente dois dos líderes do grupo e realizou 15 mandados de busca e apreensão. A Polícia Federal, com o apoio do MPF e do Ministério do Trabalho, cumpriu os mandados em Minas Gerais, São Paulo, Goiás e no Tocantins. Além das prisões, foram apreendidos documentos, computadores e veículos dos denunciados. Em 2011, o Ministério do Trabalho noticiou a suspeita de que empresas estariam declarando falsamente a contratação e demissão de empregados com a finalidade de obter o seguro-desemprego. As investigações apontaram a existência de mais de 280 empresas de fachada. Foi constatado também que as fraudes aconteciam em grande escala e os benefícios eram solicitados em várias cidades. Aplausos